Odeio quando isso acontece, errar no final daquela parte é errar garantido A CIDADE NO BRASIL Muito melhor, vou tentar essa ativação nova aí para ver onde que está A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OK E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí E aí Sabia que eu ia rar ali. Ah, eu vou dar um pouco. Eu acho que não era para fazer isso não né, não, não era, era para soltar aqui Ah, foi isso Ah, foi isso Ah, ainda não está em Cursuido, mas meu record não é bom É difícil bater aquele record Mas acho que tem potencial vai Pelo menos para encostar né, se eu parar de errar besteira Ah, se eu é ali ó Ah, foi isso Se inscreva no canal 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 E aí